Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo devocional diário com uma oração para abençoar o seu dia. Seja bem-vindo para estar aqui comigo com a palavra de Deus e com a presença do Espírito Santo. Que ela te visite aí onde você está, inundando este lugar que você hoje está ouvindo essa palavra. Quero aproveitar e te convidar para você também se inscrever no nosso canal. Se você não me conhece, eu sou Jennifer Costa, fundadora do Geração Reborn. E esse material tem sido gerado em oração para abençoar sua vida. Compartilhe com outras pessoas para que elas recebam também essa porção para abençoar o seu dia e a sua semana em nome de Jesus. Provérbios 17, 28 diz, Até o tolo quando se cala será reputado por sábio e o que serra os seus lábios por sábio. Um dos grandes problemas dessa geração, dos nossos dias tão conectados, é a incapacidade do ser humano de silenciar. E se silenciar também. São tantos estímulos que a gente acaba viciado em ver, ouvir, interagir, que a gente termina não conseguindo ter um pouco de paz no nosso coração. Então, vivemos em um mundo barulhento, o fato do silêncio ser tão raro só confirma o quão precioso o silêncio é. Quantos problemas poderiam ter sido resolvidos apenas com silêncio? E na verdade, alguns deles sequer teriam surgido se não fossem palavras ditas erradas, nas horas erradas e da maneira errada. Por incrível que pareça, calar sempre é mais difícil do que falar. No entanto, grande é o poder do silêncio. E é sobre isso que eu quero refletir com você a sabedoria no silêncio. Como uma árvore que cresce, se desenvolve sem ser notada. Nossa vida interna profunda adquire amplitude no silêncio. Se por um lado, a Bíblia diz que na multidão das palavras não falta transgressão, Provérbios 10, 19, ela também diz que até o tolo quando se cala é tido por sábio. Quem fala menos, erra menos. E o que aprende a se calar, adquire autoridade em seu falar. Também no silêncio, a força. Não apenas um silêncio de boca, mas um silêncio de alma, profundo no nosso interior, Uma quietude interior que se volta para Deus em confiança. Assim escreveu o profeta Isaías, No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Isaías 35 E ainda existem momentos em que se calar é vital. Quando palavras não podem consertar situações difíceis de conflito e contenda, Mas somente piorar, agravar. Então, só nos resta silenciar e calmar dentro de nossos corações. Acalmar o nosso coração pela confiança no Senhor. São tempos maus, onde palavras podem ser mausadas, mal interpretadas. O que for prudente, você guarda em silêncio. Para aquele tempo, para o momento apropriado, para o momento certo. Como disse o salmista, aqui é Taivos. E sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Salmo 46, 10. E eu quero te convidar para a gente orar como salmista. Coloca, Senhor, um guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Além de tudo, a quietude também é a porta para a gente avançar em direção à sabedoria. Há momentos em que tudo parece confuso, sem sentido, sem lógica, sem direção. E é exatamente nessas horas que eu te convido a você praticar o hábito de prestar atenção no silêncio. Calar as vozes interior e aquietar o seu coração. E ouvir a voz, o Espírito Santo falando dentro de você. Ele vai te dar as palavras, as respostas que você precisa. Muitas vezes a gente acha que a resposta está do lado de fora. E a resposta está do Espírito Santo dentro de você, falando do seu coração. E ele sempre nos dá a direção certa. Ficar em silêncio é uma prática que só você pode empreender. Só você pode decidir. Só você pode determinar, viver e fazer. Então, procure ferramentas para você separar um momento para isso. Cultivar o silêncio para que a sua vida não caia na frenética e ensandecida a rotina do fazer. A parte interessante de quando você cultiva momentos de silêncio, é que no final, quem convive com você também vai colher os frutos de alguém que aprendeu a parar e silenciar tudo à sua volta. Alguém que sabe ficar em silêncio é também alguém que consegue ter paz. E também consegue ter uma imensa capacidade de ouvir e compreender o mundo. Quem se silencia, ouve, percebe coisas que o seu frenético barulho interno ou externo não te permite acessar. É quando você decide largar o controle e ouvir, que você vai realmente escutar e perceber os detalhes que muitas vezes escapam a nossa percepção e a nossa capacidade de poder ver e analisar. Quem não para nem por um minuto, quem muito fala, acaba controlando uma conversa e sem perceber os detalhes mais importantes, as lições, não são percebidas. E tudo passa desapercebido. E é nesse momento que nós precisamos entender que a quietude também vai nos fazer, muitas vezes, olhar para quem está sorrindo, mas está escondendo uma lágrima atrás de um sorriso. O silêncio é poderoso. Ele nos ensina a escutar e a ver coisas que, em meio ao barulho, a gente não pode perceber. Que você, nesse momento, possa decidir silenciar mais, se calar mais e confiar mais. Porque quem silencia, contempla a Deus. Quem silencia, vê a Deus. Quem silencia, escuta a voz de Deus. Às vezes, o grande problema não é que Deus não está falando. Às vezes, o grande problema é que a gente não silenciou o suficiente para ouvir a voz do Espírito Santo. E eu te convido a você a orar comigo e pedir ao Espírito Santo, para que Ele venha trazer ao nosso coração a capacidade de silenciar. Amém? Ore comigo. Amado Deus, estamos aqui, Senhor. Prostrados em Tua presença, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo e honrando essa palavra. Se essa pessoa, Senhor, que está aqui agora me ouvindo, chegou até esse momento da oração, é porque ela está dizendo que a Tua palavra é importante para ela. A Tua palavra é decisiva para ela. E eu quero te pedir, Deus, que essa palavra gere frutos nesse coração hoje. Pessoas que, muitas vezes, vivem batalhas e travam batalhas justamente porque falam muito. Falam que não devem. Quando vê, já escapou as palavras. Mas eu quero te pedir, Deus, coloca um guarda nos nossos lábios. Nos ensina a falar no tempo certo, da maneira certa. E nos ensina, acima de tudo, a quietar o nosso coração, para que possamos contemplar e saber, Deus, que não serão as nossas palavras que vão resolver, mas será, Deus, quando nós aprendermos a silenciar. Porque quem silencia, confia. Quem silencia, depende. E deixa o Senhor agir. Nós queremos silenciar e deixar a Tua mão mover. Deixar o Senhor agir aonde nós não podemos agir. Deixar o Senhor trabalhar aonde a nossa capacidade é limitada. Por isso, Deus nos ensina a silenciar nessa manhã. Nos ensina a descansar o nosso coração em Tua presença. Que nesse momento a Tua palavra gere vida aonde ela está sendo ouvida. Que a Tua palavra gere, Senhor, a capacidade. Não é, Senhor, humana, mas a capacidade que só o Teu Espírito Santo pode gerar. Ele que gera em nós o domínio próprio, a temperança, a mansidão. Espírito Santo nos ensina a silenciar. Nos ensina a discernir o momento de falar e o momento de calar. Fale, Deus, ao nosso coração. Em meio às quietudes da nossa alma, Queremos aprender a discernir Tua voz. E entender quando é o Senhor agindo, O Senhor falando, O Senhor sinalizando. E quando não. Pai, queremos silenciar Para Te contemplar. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos o Ministério Geração Noiborne de Mulheres. Que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar e ser abençoada. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo e comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoweborn.com.br Tem o nosso pleno e devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais dois vídeos para você continuar caminhando aqui conosco. E sendo abençoada pela palavra de Deus, vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho